Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal! Aí família, hoje eu trouxe aqui a participação de Cris Leão. Salve! Salve meu povo! Salve, salve meu povo! DJ Cris da Zéó! DJ Cris da Zéó, família, respeito o bravo! MC Bruno da Zéó! MC Bruno da Zéó! Trouxe de novo aqui o Bruno, o Cris, porque hoje a gente tem que dar uma força pra galera. Vejo que muita gente manda mensagem pra mim, querendo dicas de relacionamento. Nossa, você também, você recebeu uma mensagem. Não, mas eu chamei vocês aqui, porque hoje a gente tem que dar, tipo, dicas pra galera de como descobrir sinais de que uma pessoa tá te querendo. Isso aí eu já vivenciei, hein? Já vivenciei uma figura. Mas eu vou dar uma dica aí também, né, rapaziada? Quem é que é viver, que é família. Ah, não vamos dizer, não vamos dizer que a gente, tipo, sinais que você achou a pessoa certa. Porque é muito difícil falar isso que você descobriu por sinais. É, isso é mais particular, né? Isso é mais particular. Sinais que a pessoa tá te querendo ali, ó. Quem tá aí... Nham, 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 família. Tá fluindo, família. Então, é quem é o primeiro sinal? Você. Pode ser o sinal de que a pessoa tá interessada em ti, no caso. Vamos ver como é que é a visão do Cris. A primeira coisa, acho que isso aí é padrão já, que a gente percebe. Quando alguém quer ficar contigo, ou quer ter alguma intenção contigo, ela tenta te impressionar. Sempre vai agir querendo ser, tipo, mais foda em tudo que ela tá fazendo. Então, tipo, impressionar, né? Tá, tipo, de impressionar. É, de impressionar. É, de se aparecer. Ela quer se mostrar. Você quer se aparecer, então. Você gosta de se amostrar, então. Eu acho que é isso, mano. Ah, é isso aí. Você gosta de se aparecer, então. Por quê? Você é um aparecido. Exibido, exibido. Ah, mano. É, tipo, você quer dar o seu melhor, né? Querer se mostrar e ser, tipo, mais foda em tudo que tá fazendo, né? Ah, aparecido. Então a pessoa tá querendo se aparecer demais na sua frente ali. É porque ela tá querendo te impressionar de alguma forma. Tá no meio da roda de amigos, ali, um monte de gente. A pessoa tá se mostrando, chamando a trocação. Tá, tipo, querendo ser a melhor, né? Acho que é isso. Primeiro vão. Conquistar a nova. Eu vou falar, eu acho que um sinal, tipo, um sinal principal que a pessoa tá te querendo e ela tá se importando com você, que ela quer um envolvimento ali a mais que você. Eu acho que o sinal principal, família, você é uma pessoa que demonstra que sente ciúmes de você. Assim é a mina pra que você, assim, não começa com ciúmes. É verdade. Você já tem alguma coisa aí no meio da ti. Não é qualquer coisa que você sente ciúmes, né? É, então. Só que a pessoa tá muito querendo em família. Já presta atenção aí, ó. Você tá me sentindo ciúmes? Já vem de gatinho. Porque no começo, no começo eu e o Christian, tipo assim, quando a gente tava ficando ainda assim, se você curtir a foto de outra mina, eu logo tirava o print e ia lá no ar. Boa treta. Aí eu falava, ué, por que você curtiu a foto dela, assim, não sei o que? Aí eu já demonstrava um zunzalinho, um ciúminho. Então, fica atento aí, família. Agora vamos ver o embaixo da família. Qual que é a vivência? Ah, a família fala aí, senão que eu fico aganhadão, tá ligado aí. Qual que é a vivência, família? Ah, vamos lá, família. Deixa eu ver um sinal, mano. Quando tu percebe que a mina quer alguma coisa contigo, o que tu acha que ela demonstra? O que ela faz? Ah, mano. Ele não sabe o sinal, meu Deus. Ah, mano, calma. Não, fala aí umas malditas que já aconteceu com você, que tu percebeu que a mina tava te querendo. É, tu percebeu um momento, por algum motivo. Ah, família, quando, tipo, eu posso levar a vitória e a repou de tudo, pra mim, ela tá ligada. Pra mim, ela tá ligada antes de uma mina, ninguém responde, o que é que você faz isso? Dá uma tensão extra, né? É, ela tá atento com a sala, ha, 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 ha. Nossa, é verdade isso. É verdade no Instagram, mano. Instagram também não confunde, né? Às vezes pode ser, tipo, só acham engraçado mesmo. Todas. Não, mas todas. Tá, porra. É, mas vai que aí, a galera tá ouvindo, nossa, que ela ia responder meus stories há um mês atrás. Ela tá me querendo. Pô, a mina não quer nada. Não, se a pessoa responde todos os seus stories. Pô, você só sabe que ela responde muito, muito, muito. Tipo, direto, mano, quase ninguém responde meus stories. Eu acho que tipo de amigas que não responde. Mas aí ela vai, pô, 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 fala o chefe, mãe. A minha mãe tá querendo, gente. Tá emocionada, tá emocionada. Você é louco. Vai, mais uma rodada, mais uma rodada a você agora. Só um minutinho que eu anotei aqui um pouco. Deixa eu já colar aqui. Ah, eu já tenho uma aqui que eu tinha pensado que eu anotei. É, outra coisa que eu reparo muito, quando a pessoa tá afim de ti, ela sempre vai lembrar dos pequenos detalhes que fez alguma coisa contigo, não é? Por exemplo, o bagulho aleatório que aconteceu entre vocês, vai passar um tempo, tu nem vai lembrar mais, mas a pessoa que tá afim de ti, ela vai... Lembra de tal hora que a gente fez tal coisa. Lembra de detalhes. É, que aí tu fica, mano, como é que ela lembra disso, tá ligado? Então, tipo, a pessoa foca nos detalhes. É, aí a pessoa foca nos detalhes porque ela tá com interesse. Pode ir pra... Então, a outra dica é que essa pessoa lembra dos detalhes do que fez contigo ou viveu contigo. Tipo, depois de muito tempo, ela vai e fala, ah, tal dia a gente fez tal coisa, tu fica, caralho, nem lembrava, mas ela lembra. Ah, da hora. Ah, eu tenho outra dica pra dar, família, família, a dica que eu dou pra vocês, olhares. Se você percebe do nada que você tá ali, normal, ali com a galera e do nada, toda hora você percebe que a pessoa tá te olhando. Você olha pra ela e ela já tava te olhando com aquela cara de má entenda. Má entenda. Essa parada acontece bem assim, tu tá olhando pra um lado, aí a pessoa tá te olhando, enquanto tu olha pra ela, tu olha por uns dois segundos e vira a cara. E vira a cara ali. Não tava te olhando. Tá ligado? Ela só lançou o olhar pra falar, ó, tô com interesse. A pessoa tenta disfarçar, mas você fez, não. A família vai ficar atenta aí os olhar aí, ó. Então acho que a dica, mano, é os olhares. Se você pegou do nada a pessoa ali te olhando, você tá te olhando porque tá querendo. A gente vai muita troca de olhar, família, do nada assim, ó. Troca de olhar, bagulha doida, gente. Vai, essa é a minha última dica, agora eu tô embora. Eu de novo, eu de novo. Vai, agora eu quero ver. Ah, pra finalizar o vídeo, mano, a mil grau, a mil grau. Eu tenho! Eu tenho uma família, eu vou falar pra mim. Qual que é que tu tem? Calma, é que eu lembrei agora. Mano, tipo assim, ó, eu percebo o que eu acho. Eu acho, né? Eu percebo o que eu acho. Não, tipo assim, ó, eu acho que quando ela tá afim, ela fica tímida na sua frente, tá ligado? Ah, pode ver. Vai chamar ela pra sair, tipo, por exemplo, você tá num carro, assim, conversando assim. Aí você tá mó suave no carro, tipo, trocando mó ideia, ela toda canhada, tá ligado? Aí, tipo, monta uma ideia. Querendo lá deserrolar, tá ligado? Só pra esquecer, pra dar o que era naquele queimão que fica, né? E ela fica toda canhada, né? É, pode querer. Aí ela já demonstra que... Tá tímida por quê, família? Não tô fazendo nada. É verdade. Uma mulher sempre fica tímida, tipo, fica sempre arrumando o cabelo, fica sempre meio que... Toda mulher. Esfarçando. Esfarçando. É verdade. Ah, família! Obrigado que o pai tem experiência. Aí, família, eu espero que vocês tenham gostado dos sinais que a gente passou aqui das nossas experiências. Só dicas. Só dicas de experiência vivida. Entendeu, família? Ou, e comenta aí também um sinal que você acha que se a pessoa tá fazendo aquilo, é porque ela não tá te querendo. Comenta aí que eu quero saber. Tem mais um pra finalizar também. Sério? Te dar presente. Mano, a pessoa te dar... Tá, mas a gente não aguenta avançar. Não, mas a gente vai apaixonar. É um nível a mais, né? Tipo, a mina tá lá, já tem todos os indícios que a gente deu aqui das dicas. A pessoa começa a te dar um monte de presente aleatório e toma, toma, toma. Tipo, mano, por quê, tá ligado? Tá querendo. Tá querendo, tá querendo. É, tem que dar uns presentinhos também pra agradar os gado, né? Aí, família, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de dicas mais conversando ou trocando ideias, tá ligado? Agradecer também aí a presença de Bruno Vlogs. Tamo junto, família. É nóis aí, ó. Tamo junto, meu povo. Tamo junto, meu povo. Tamo junto, meu povo. Tamo junto, meu povo. Ele e o povo dele. Eu tô enjoado do meu povo já, mas não tenho o que falar. Tá enjoado do seu povo? Não, de falar, meu povo, toda hora. Oi, gente. Oi, gente. Tá vendo? Fake news. É isso, família. Deixa o like gostosinho se você soltou uma risadinha. E é nóis, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Calma, família. Vamos bater uma meta de like aí, né? Ah, e a metinha de like. Tem que ter quando o Bruno e o que você tá aqui. Tem que ter a metinha de like, né? Vai, vai. Tem que bater bastante like. Que número? Tu que entende mais. Rapaziada, vamos bater pelo menos 100 mil likes. Tchau, mano. Custa nada. É só clicar aqui, ó. Tô clicando agora aí, ó. É só descer e clicar no gostei aí, ó. Like gostosinho, like gostosinho. Ah, vocês viram arte aqui, né? Ah, é assim, ó. Vai, vai aqui, ó. Calma. Aí, família, deixa aqui o like gostosinho aqui, né? Tá ligado? É isso, família. É nóis. Deixa o like gostosinho. E, ó, deixa o like também só quem viu a forma aqui o vídeo todo dormindo. Ah, ninguém parou de repostar aqui, ó. Eu acho que ela tá debaixo da almofada. É nóis, família. Até o próximo vídeo. Falou, falou, falou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.